Trata-se de fixação de subsídio dos agentes políticos municipais de Ribas do Rio Pardo, de autoria do Legislativo Municipal. Está em votação, senhores. O vereador Robertão, a favor, vereador. Vereador Anderson, contra. Vereador Carlos César, a favor. Vereador Luiz Antônio, a favor. A vereadora Nayara, contra. Vereador Paulo César Machado, a favor. A vereadora Lucia, contra. Vereadora Fabiana Galvão, contra o projeto. Vereador Lourenço, a favor. Senhoras, o projeto foi aprovado para a maioria. Eu não teria necessidade de votar, mas eu voto a favor do projeto também, para deixar registrado. Na primeira votação e discussão, para a maioria de voto. Tem que ter peito e coragem. Eu vou receber sim, quero meu subsídio de momento. Não vou abrir mão dele não, porque é um direito adquirido nosso. Cada um vota com a sua consciência. Questão de nas mídias sociais, que falam isso, que falam aquilo, eu sempre tenho um ditado comigo. Fale mal, mas fale de mim. É sinal que eu estou preocupando alguém. Ficava triste se alguém não comentasse meu nome. Então, fala à vontade. Vamos deixar isso para lá, que já foi votado. Vai ter a segunda votação.